Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais uma entrevista no nosso canal. Eu tenho o prazer de apresentar o Diego Marcolini, fisioterapeuta e osteopata em Artur Nogueira, interior de São Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Marcolini, eu sou fisioterapeuta e osteopata e eu estou aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas sobre o que é a osteopatia. O Diego, por que você escolheu essa profissão, hein? Eu escolhi a fisioterapia no primeiro momento para trabalhar com esportes. Me especializei no futebol, trabalhei em 2004 no 15 de Viracicaba, em 2005 no Corinthians e só depois fui me especializar em osteopatia, que é a técnica que eu utilizo hoje. Vamos explicar para os leigos o que vem a ser osteopatia? A formação do osteopata aqui no Brasil, ela é feita pelo fisioterapeuta. Então temos que estudar primeiro a fisioterapia para depois se especializar em osteopatia. Nos Estados Unidos, essa especialidade fica em cargo do médico, na Europa, do fisioterapeuta e em alguns países ela é uma profissão independente. A osteopatia é uma técnica de terapia manual que tem por objetivo localizar a causa de um sintoma. Quando a gente localiza a causa de um sintoma, o tratamento a longo prazo é muito mais eficaz do que medicação. Medicação é um tratamento a curto prazo, alivia o sintoma, mas não resolve a causa do problema. Quando eu digo isso, na clínica eu posso encontrar três pessoas com dor na mesma região, três pessoas com dor lombar. E em cada uma eu vou encontrar um problema diferente gerando a causa dessa dor. Em uma pessoa eu posso encontrar estrutura óssea gerando a dor lombar, em outra pessoa eu posso encontrar, por exemplo, uma disfunção do intestino gerando a dor lombar. Quando a gente localiza o problema e trata a causa, o resultado é muito mais eficaz. É uma especialização relativamente nova da fisioterapia, né? Ou não tem nada a ver? Não. Essa especialidade foi criada em 1897 por Andrew Taylor Steele, nos Estados Unidos. Em 1917 chega à Europa com sua primeira escola. E só no final da década de 80 chega ao Brasil. A osteopatia não mexe só com os ossos, não é mesmo? Não. A osteopatia trata de todos os tecidos do corpo. A osteopatia trata dos ossos, do tecido visceral, tecido ligamentar, tecido muscular, todos os tecidos presentes no corpo, incluindo a fáscia. Ô Diego, você trabalha também a fáscia. O que vem a ser isso? É um órgão? A fáscia recentemente foi reclassificada como um órgão. A fáscia é uma membrana do tecido conjuntivo que reveste todos os tecidos do corpo. Reveste o tecido neural, tecido visceral, tecido muscular. Ela serve para proteger o atrito entre os nervos, transmissão de força entre o sistema músculo-esquelético e proteção vascular. E quais são as principais reclamações dos pacientes? A principal reclamação encontrada no consultório é referente à dor na coluna. Ô Diego, é preciso muitas sessões para apresentar resultados? O número de sessões depende da gravidade de cada caso. Em alguns casos, já obtemos resultado logo na primeira sessão. Em outros casos, é necessário fazer um tratamento, onde envolve o número maior de sessões. E para a gente finalizar, gostaria de fazer alguma colocação que eu não fiz? A osteopatia é indicada para dores de cabeça, dor cervical, dor nos joelhos, constipação intestinal, cólicas menstruais, refluxo, entre outras dores. E aí, pessoal, gostaram da entrevista com o Diego? Então, se gostaram, não esqueçam de fazer os seus comentários e acionar aquele sininho, né? Ok, obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.